Olha só, duas mulheres são presas em Capelinha e Turmalina por agressão e por uma delas ter mandado de prisão em aberto, né? Quem vai contar esse caso pra gente é o Fantônio Peços que tá de volta, mandar de prisão em aberto, né Fantônio? Aí tem que cumprir, né? Exatamente, Nicolamédia. A polícia não para com as suas atividades preventivas, mas vamos ao primeiro caso. Na cidade de Capelinha, na Avenida Diamante, no bairro Vista Alegre, em Capelinha, uma mulher chegou até o estabelecimento comercial e queria comprar álcool. O problema é que o dono do estabelecimento já baixava as portas já pra encerrar o expediente e ele falou, olha, não vou poder atender a senhora não porque eu já tô fechando, já tô baixando as portas aqui, já encerrei o expediente por hoje, não dá pra atender a senhora não. Sabe o que ela fez? Pegou um taco de sinuca, não sei o daquelas, mas foi esse taco de sinuca e agrediu o comerciante. O homem teve que ser socorrido por pessoas que passavam na hora, os vizinhos foram lá, socorreram, conseguiram retirar o comerciante, conseguiram conter a mulher que estava armada com esse taco de sinuca e o homem teve ferimentos. Em seguida, a Polícia Militar foi acionada, conseguiu prender a mulher que, segundo os levantamentos, ela já é uma antiga conhecida, Nicol Medes, da Polícia Militar, por crimes de contrapatrimônio, uso de drogas e também por associação, participar de atividades criminosas na cidade de Capelinha. O detalhe, Nicol Medes, é que nesse caso, como é crime de menor potencial ofensivo, o prejuízo à porta do estabelecimento não foi muito grande, ela simplesmente foi, a delegacia assinou o termo circunstanciado de ocorrência, onde a pessoa, o infrador, assume a responsabilidade de comparecer à justiça quando for convocada e, novamente, foi colocada em liberdade. E agora, o comerciante que vai ter que se recuperar dos ferimentos. Nem sequer foi cogitada aqui a possibilidade dela pagar lá o tratamento dos ferimentos, do que ela fez contra o comerciante, Nicol Medes. E aí, essa foi a situação de Capelinha. Agora, vamos lá para a Turmalina. Na cidade de Turmalina, na Avenida Amazonas, do bairro João Batista, uma mulher foi encontrada numa situação em que levantou suspeita. E os militares, ao fazer a verificação dessa pessoa, que é comum a polícia militar desconfiar de alguém com comportamento, a pessoa ficou incomodada com a presença da polícia, verificou-se que havia contra ela um mandado de prisão. Resultado, foi levada para a delegacia, deixada à disposição para cumprimento e recolher ao presídio. Agora, Nicol Medes, estranho, mulheres com esse tipo de comportamento. Mulher, geralmente, é uma pessoa mais carinhosa, mais agradável, né? E ter esse tipo de comportamento, agredir uma pessoa com um taco de sinuca, e aí uma pessoa com um mandado de prisão lá em Turmalina. Estranho, Nicol Medes? É, estranho. Eu estou fora de estranho aí, Fantano. Eu gosto de tacada de sinuca para os credos. E eu, hein? Nós estamos precisando de gente mais bondosa nesse mundo, né, Fantano? Pessoas carinhosas, amorosas, afetuosas, que nem o senhor é comigo sempre aqui. Um moço carinhoso, um moço que trata bem a gente, um moço que trata com fidalguia. Mas o povo quer ser violento aí. E aí independe da condição, né? Já reparou? É homem agredindo, é mulher agredindo, é adolescente agredindo, é idoso agredindo e sendo agredido, né? E o mundo vai aí, né? É. E os animais dando aula pra gente, né? Que a gente quer racional, mas se comporta como irracional. Ei, Fantano, não está fácil não, meu amigo. Fica com Deus aí. Você e Vitor Cui? Depois a gente fala mais, Fantano e Pessoa. Tchau.